Santa Cruz Santa Cruz Serena hospitalina De brilhante vovim O teu passado Marga a tua história Na busca Pela fé divinal Deixe de orgulho Deixe de glória Este povo De quem és a capital Assomir As rocha e Rodrigues Perigirá o círculo esplomoado Cuja luz Corrodiu a dança Perceberá Algo abençoado Santa Cruz Santa Cruz Cidade altameira Do nosso trair Santa Cruz Santa Cruz Serena hospitalina De brilhante vovim Pensada Foi na terra a cruz A cruz Que te originou Nasendo assim Com a nova face Nessa cidade Feita de amor Cidade forte Cidade pioneira Do amor e da paz fraternal Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Cidade altameira Do nosso trair Santa Cruz Santa Cruz Serena hospitalina De brilhante vovim Santa Cruz Santa Cruz Terra da esperança Que o povo Altivo e de valor És o peço Da grande bonança Da riqueza Que nasce do amor Exaltemos a nossa cidade Exaltemos a nossa cidade A ela sabemos a pensão É fortaleza A felicidade Da alegria Em cada coração Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Cidade altameira Do nosso trair Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Serena hospitalina De brilhante vovim Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Cidade altameira Do nosso trair Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Serena hospitalina De brilhante vovim